Fala, minha galera SOS História, professor Pedro Risseu com mais um vídeo no YouTube aqui pra vocês. E se você quiser saber tudo sobre essa primeira parte de imperialismo, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que você vai sair daqui sem dúvidas sobre essa parte 1 de imperialismo. Mas antes, você já sabe, né? Produção, roda a vinheta! Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Talvez o momento mais importante do vídeo. Estamos numa meta de alcançar cada vez mais inscritos se contamos com a sua ajuda. Então, se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra saber quando os vídeos vão estar chegando aí no canal. Além disso, curte esse vídeo também se você ainda não curtiu. Lembrando que nós temos um canal no Telegram e aqui na descrição do vídeo tem o nosso canal, o link lá pra entrar no canal com muito material gratuito pra você. E também, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, segue lá no Instagram, no TikTok, porque estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso por lá. Se você quiser tirar print desse quadro aqui, que eu fiz pra você, bonitinho, olha esse quadro, olha que quadro maravilhoso. Se você quiser tirar print, eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas você já sabe, né? Pra começar essa semana maravilhosa. Produção, produção... Galera, falando sobre imperialismo, o imperialismo ele se concentra ali, principalmente no século XIX. E ele vai ter como resultado, inclusive, o que a gente conhece como Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, né? O imperialismo vai ser um dos fatores, entre os muitos fatores, que irá ocasionar a chamada Primeira Guerra Mundial. Mas o que foi o imperialismo, né? O que foi isso, professor? A gente vai entender hoje, nessa primeira parte da aula de imperialismo, sobre o que foi o imperialismo, quais foram as causas, quais foram as justificativas. A partir do século XIX, a Europa começa a passar por um grande processo de industrialização. O que muitos vão chamar de Segunda Revolução Industrial, ou, pra quem entende como algo contínuo, a segunda fase da Revolução Industrial, pensando que a primeira nunca acabou, enfim, isso aí depende da perspectiva, depende de quem está lendo. Mas, fato é que, na primeira fase da Revolução Industrial, nós temos a Inglaterra se industrializando e se tornando uma grande potência. E, a partir do século XIX, nós temos outros países europeus que também vão entrar nesse processo de industrialização junto com a Inglaterra. Só que o que acontece? É que, a partir do século XIX, esses países começam a produzir exacerbadamente, começam a produzir demasiadamente, produzem muito, 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 a ponto de não ter mais mercado consumidor dentro do seu território. E aí, começa a haver uma necessidade de escoar essa produção presente ali no seu território para outras regiões, já que a sua região, o seu país, não estava mais conseguindo consumir o tanto que se produzia. Então, a partir do século XIX, começa um processo de escoamento de produtos aí, procurando novos mercados consumidores, para ampliar aí, portanto, os seus mercados, a sua economia, para outras regiões. E aí, isso é o imperialismo, uma disputa por territórios africanos, por territórios asiáticos, entre os países europeus, que visavam atender os seus interesses, os seus interesses econômicos, os seus interesses políticos. Então, o imperialismo nada mais, nada menos do que um resultado de um processo revolucionário na indústria, e o resultado de uma disputa entre os países europeus por áreas na África e na Ásia. E eu coloquei aqui para você, comecei brazado aí, já sentiu, coloquei aqui para você uma diferença entre o neocolonialismo e o colonialismo. O que é neo? Neo é um prefixo... Ah, me respeita que eu estou no português também. É um prefixo que representa, que significa novo. Então, neo é o novo colonialismo. E qual é a diferença do colonialismo para o neocolonialismo? A gente vai entender aqui. O neocolonialismo, ele se encontra no século XIX, como eu falei com você. Já o colonialismo, ele vai se encontrar no século XVI, aquele processo de expansão marítima, no qual os países europeus saem dos seus territórios e vão encontrar novas áreas ali para colonizar. Então, aqui a gente está no século XIX, nesse neocolonialismo. E a mentalidade econômica do século XIX é uma mentalidade econômica diferente da do século XVI. Enquanto no século XVI a gente tem uma mentalidade no qual o Estado, as coroas europeias vão intervir demasiadamente, gostei dessa palavra hoje, nas relações econômicas, gerando o que a gente conhece como mercantilismo. Aqui no século XIX, lá no século XIX, não aqui, agora a gente está no século XXI, nós temos o surgimento do capitalismo. O capitalismo já está com toda força, com todo vigor. E aí, o que vai guiar a economia naquele momento é um capitalismo industrial, é um capitalismo financeiro que vai desencadear um capitalismo monopolista, um capitalismo de monopólios. Enfim, então, enquanto aqui nós temos um capitalismo industrial e financeiro, no colonialismo nós temos um mercantilismo. É aquela mentalidade econômica no qual as coroas vão se beneficiar com a intervenção na economia, com o protecionismo, com a balança comercial favorável, com o pacto colonial, beleza? Então, percebe que é o Estado que impulsiona a expansão marítima e, consequentemente, são as coroas o Estado que se beneficia. Então, segura aí no sofá que essa aula está com muito conteúdo. Então, se prepara. Olha aí, aqui no neocolonialismo, como eu já falei para vocês, nós temos uma necessidade de escoar os produtos para outras regiões. Os países europeus vão escoar esses produtos. Portanto, o que eles vão buscar? Eles buscam por novos mercados consumidores. Na verdade, por mercados consumidores. E também por países que forneçam para eles matéria-prima. Então, é muito natural você ver os países europeus disputando para o território. Para quê? Para escoar os seus produtos e também para adquirir nessas regiões matéria-prima para a sua produção. Beleza? Outra coisa que vai acontecer é que, no século XIX, por conta da industrialização, o contingente, a densidade demográfica aumenta muito. Então, existe uma necessidade de colônias para atender esse excedente populacional que vai levar essas populações a irem para países como a África, para países do continente africano e do continente asiático. Então, o neocolonialismo está aqui na África e na Ásia, no continente africano e no continente asiático. Em países como a Argélia, beleza? Em países como Angola, em países como Índia, beleza? Em países como China, beleza? Que é o que a gente vai falar na próxima aula, falar aí dos casos específicos. Então, quem vai se beneficiar aqui é a burguesia. Já no século XVI, quem se beneficia, principalmente, são as coroas. Aqui, a burguesia se beneficia. Enquanto aqui está no continente africano e asiático, no colonialismo, a gente tem a localização aqui, na América. Lembra da colonização europeia na América com a América portuguesa, América espanhola, América inglesa, cada uma sendo dominada por uma grande potência da Europa. Beleza, galera? Então, quais são as causas? O que causa? O que motiva esse imperialismo? O que vai causar esse acontecimento? Gente, nós temos, como eu falei, um crescimento demográfico europeu, o que faz com que haja uma necessidade de territórios para escoar essa população. Não estou falando que é uma necessidade que eles precisavam. Ah, não, então isso justifica. Não, isso não justifica. Nada justifica o imperialismo, porque o imperialismo é um processo extremamente agressivo e extremamente agressivo que favorece os interesses europeus. Então, nada justifica. Mas uma das causas é esse crescimento demográfico que faz com que leve novos contingentes populacionais para essas regiões da África e da Ásia. Além disso, eu tenho aí a necessidade dos países europeus de aplicar capitais excedentes. Os capitais que excediam naquela região da Europa vão ser aplicados nas regiões da África e da Ásia. E outra coisa, bases estratégicas. Bases estratégicas para quê, professor? Bases estratégicas para proteção e segurança das rotas comerciais marítimas para os países europeus, beleza? Só que, e aí você fala assim, bom, beleza, eles estão disputando por países na África, países na Ásia, existe uma disputa entre os países europeus, lembra lá da Conferência de Berlim de 1884 e 1885, a partilha da África, show de bola, divisão aí entre os países europeus da África e da Ásia, meu Deus, coisa mais, mas como é que eles justificam isso? Qual é o argumento? Agora a gente vai entrar no teu território, então dá licença que agora esse território é um protetorado, é um território nosso, pertence agora a determinado país. Como é que eles justificam? Qual é a explicação que se dá para isso? Gente, a explicação, por muitas das vezes, era por meio da força. É o que a gente vai chamar de diplomacia do canhão. Era a forma em que eles utilizavam para dominar esses países africanos e asiáticos, submetendo esses países e subjugando esses países aos seus interesses pessoais. Então, a diplomacia do canhão era muito utilizada. A gente vai ver no caso da Índia, no caso da China, lá com o Tratado de Inakim, o Tratado de Pequim, uma série de tratados que vai desestruturando a economia chinesa como um todo. A gente vai ver lá as guerras que ocorrem nacionalistas na Índia, que vão desencadear uma desmobilização da economia indiana, acabando com a produção de algodão, e a gente vai ver na próxima aula sobre isso, de imperialismo. Então, existia ali uma diplomacia do canhão. Não é uma diplomacia de ah, olha só, a gente está aqui a fim de ensinar algumas coisas a vocês e a gente querer que vocês abrissem seus portos aí. Não, é uma diplomacia na força, inclusive com o Japão também. Beleza? Os países africanos e asiáticos, eles sofrem muito nas mãos dos europeus no século XIX, principalmente no século XIX. Só que existia uma justificativa que pudesse dar sentido para esses países europeus do que eles estavam fazendo. E essa justificativa vai ser de que esses países europeus, eles eram superiores aos países africanos e aos países asiáticos. Eles falam, nós, como países superiores, nós que estamos desfrutando de uma civilização muito superior ao dos países africanos e asiáticos, nós temos o dever, uma missão de levar a civilização para esses povos. Nós, como seres supremos, sublimes, precisamos levar para esses povos essa civilização. Nós temos, portanto, uma missão civilizatória. Gente, naquele contexto, para os europeus, o conceito de cultura é um conceito unilinear. Eles não entendem que existe um multiculturalismo, que existem culturas em diversos países. Eles não compreendem a cultura africana e a cultura asiática como a cultura. Eles compreendem como retrocesso e que eles precisavam passar por um processo de evolução para alcançar, de fato, uma cultura, que seria a cultura europeia. Então, para eles, eles precisavam passar por esse processo de evolução até alcançar o ápice da cultura, que qual era o ápice da cultura? Era a cultura da Europa. E lembra que, por muito tempo, a escravidão foi algo comum para os países europeus com relação aos países africanos. Os europeus escravizaram africanos por séculos. Mas, como a gente passa a viver uma fase capitalista do século XIX, a partir do século XIX, principalmente meado do século XIX, principalmente meado do século XIX, já não era mais tão comum para os países europeus a escravidão. Já não era mais tão comum, já não fazia tanto sentido mais para aquele lado econômico dos europeus no qual eles estavam desenvolvendo. Então, quando a escravidão existe, vem comigo, presta atenção no que eu estou falando. Como a escravidão existe, existe uma diferença, uma diferenciação natural entre o branco e o negro, o africano. Existe uma diferenciação. o africano é visto como uma mercadoria, ele é visto como alguém naturalmente inferior, ele é uma mercadoria, ele é um produto, ele é comercializado, ele é um objeto, de fato, ele é descartado quando preciso for. Só que, quando a escravidão acaba, de certa forma, aquele africano se equipara ao branco, sim ou não? Ele se equipara ao branco. E aí, o que vai acontecer? Esse branco europeu começa a buscar justificativas para tentar provar essa inferioridade desse africano, desse negro. Então, se eu não tenho mais a escravidão para diferenciar brancos e pretos, o que diferencia o branco do preto? O que diferencia é a ciência. A ciência vai entrar no século XIX para tentar, de toda e qualquer maneira, justificar a inferioridade dos africanos e dos asiáticos. E um filósofo muito conhecido, chamado de Hebert Spencer, vai desenvolver uma teoria se apropriando da teoria de Charles Darwin, que em 1859 estava publicando a teoria das espécies, falando sobre a evolução, e ele vai se apropriar disso, trazer isso para a realidade social, desenvolvendo uma teoria conhecida como Darwinismo Social. É isso mesmo. Desenvolvida aí por Hebert Spencer, acreditando que existiam níveis de evolução, que existiam os mais evoluídos, os mais adaptados, e os menos adaptados. Existiam os caucasianos, que eram os europeus, no topo da sociedade. Existiam os mongoloides, que eram os ameríndios e os asiáticos, ali no meio. E existiam os negroides, que estavam na base da sociedade, que eram os mais inferiores. Então, esse Darwinismo Social diferencia, por meio da ciência e por meio de conceitos sociológicos que começam a ser desenvolvidos naquele momento, tentando colocar em grupos, em camadas diferentes, esses brancos e esses pretos e esses asiáticos e por aí vai. Então, como a gente não tem mais a escravidão para gerar essa diferença, precisa de uma ciência, uma ciência que vem tentar justificar a inferioridade desses grupos. Dizendo que o homem branco, como um ser civilizado, como um ser superior, ele tinha um fardo pesado, um fardo pesado de levar a civilização para esses povos africanos e asiáticos. É o famoso fardo do homem branco. Beleza, galera? E as dominações, como eram? As dominações, elas poderiam ser tanto dominações diretas, no qual ocorria a ocupação dos cargos administrativos, como dominações indiretas. O que seriam dominações indiretas? Seria a aliança dos países europeus com as elites locais. Beleza, minha galera? Então, pegou essa aulaça aí, parte 1 de imperialismo, respira, que já já vem mais a gente analisando aí caso por caso, falando de Índia, falando de China, falando de um monte de coisa, que aí, se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte esse vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá nas nossas redes sociais também, minha galera, e a produção já vai fechar com aquele pagodão pra embrasar segunda-feira pra gente já sair começando animado. Vem, produção, se inscreve no canal. Se a boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça